Música Aqui nós estamos no subsolo, é a nossa cave. Como é construída toda de pedras, a luminosidade e o clima já são ideais para a conservação do vinho. Foi por aqui que começou a construção de todo o castelo. Nós começamos a vinícola numa garagem, muito pequenininho, há muitos anos atrás a vinícola foi crescendo. E como a gente precisava já de um espaço grande que a gente tinha que fazer a nossa vinícola, resolvemos já construir em estilo medieval, construído assim, inspirado na estrutura da Baixa Idade Média. Então a gente usou as ferramentas medievais, marreta e talhadeira. O vinho no castelo, vamos dizer, como se eu tivesse o vinho numa taça de cristal. No ano 2000, a gente criou o vinho sem álcool. Meu filho criou o e-commerce e isso só foi possível porque nós tivemos assim uma parceria muito grande com os Correios. Todo dia nós temos uma entrega, uma postagem no Correio. Realmente sem o Correio tornaria muito difícil, não sei nem se seria possível a gente ter essas lojas online. Qualquer lugar do Brasil que a gente postar o vinho, o Correio está entregando. Legenda Adriana Zanotto